Olá pessoal, hoje a gente vai tentar mostrar para vocês esse corredor esterilha de Faldoni, tá aqui ó novo esterilha 2x2 armadura de volta e meia e para fazer esse vídeo a gente recebeu o passo a passo do nosso amigo Gilberto da Silva né que eu tenho minha costilha aqui mas as explicações são poucos e sem a ajuda do nosso amigo Gilberto eu não ia conseguir fazer ele né então a gente vai dividir em três partes que é completamente diferente do que a gente é acostumado a ver né vocês vão ver aqui na cama dele ver se eu consigo mostrar para vocês hoje uma esse muito gripado tossindo e rouco mas a gente consegue passar para vocês ver se dá para o amigo que você conseguir entender né vamos colocar ele aqui ó nossa base vou usar o tento de um milímetro e meio eu tô usando o tento até um pouquinho mais umedecido do que precisa para ver se ele para mais porque ele foge muito talvez já trabalhe até para passar as passadas colocamos os tenta aqui o tenta aqui na base igual a gente faz nossa charroa normal vamos dar uma volta aqui passando por cima só que essa ponta que a gente começou aqui ó ela precisa ficar por cima não por baixo eu vou desfazer aqui ó com a sua vela mesmo seguro ela e aí fiz o contrário agora passa em cima de um pela esquerda a esquerda e chego novamente aqui junto com a ponta que a gente começou eu é ruim de parar pessoal mas a gente vai tentar mostrar para vocês chegou junto com a ponta que a gente passa e embaixo de um passamos embaixo de um vamos passar em cima de um e agora a volta é pela esquerda ó atrás ele vai ficar assim ó por enquanto né passamos aqui e pela esquerda esse essa armação só tem que ficar bem grande eu tô fazendo ela um pouquinho menor para facilitar a mão a montagem dela e passamos por cima de um de uma volta de trás pela direita vamos ver que próximo x vão passar embaixo de três ó o que é esse xizinho aqui e a ponta a gente começou aqui ó aqui ela esse vai ser o terceiro que a gente vai passar embaixo vamos ver se a gente consegue passar passamos aqui em cima de dois outros não pegou a gente pega na sequência para facilitar e não desarmar ela então chegamos aqui passamos embaixo de três agora esse aqui ó o primeiro que a gente passou embaixo tem que dá uma abrir ele um pouco desta forma tá vendo aí vai segurando com a mão vou passar em cima de um aqui para dar a volta de novo e chegar aqui ó é o lado da ponta a gente começou tentando mantê-la abertinho tá vendo para chegar aqui também passar embaixo de três aqui ó aqui ó ó para dar a volta por trás passou em cima de um vou passar um de cada vez só para ver se ele não e não desarma muito que se ficar desarmando fica mais difícil de mostrar para os amigos ó bom então vamos passar aqui mais uma vez embaixo embaixo de três ó tentando deixar armadinho tá vendo eu passei aqui embaixo três aqui você sabe que passa em cima de um ali atrás para voltar aqui ó tá vendo passando em cima de um mostrando para vocês aqui ó e passou em cima desse que tá por fora você vai ver um x você passa em cima de dois aqui que é o o x vinho aqui né ó e vamos passar em cima do x e embaixo de quatro que vai estar aqui no meio ó mas a gente não vai passar embaixo dos quatro de uma vez pessoal porque aqui ó e ela desarma ó e vamos pegar tentar pegar dois por vez ó ó e vai por cima de dois aqui na lateral e no centro aqui por baixo de quatro eu passei por baixo de dois primeiro que é para e aqui é passando em cima do x deixando abertinho aqui ó e desta forma ó já passamos embaixo de dois agora vamos passar embaixo dos outros dois ó o que se eu for tentar passar embaixo dos quatro de uma vez é possível mas aí ela vai e desarmar tudo que a gente tá tentando segurar com o dedo lá atrás ó e passamos aqui agora em baixo de dois né foi embaixo de quatro aqui pessoal e do mesmo jeito vou tentando segurar sem ela desarmar ó vou passar em cima desse x aqui ó e em baixo de quatro mas vamos pegar dois primeiro para ela não e desarmar todinha que eu tenta segurando lá atrás ó e aqui passando em cima de dois embaixo de dois né como tem que passar em cima de quatro vão buscar o outro tento ali ó ó ó ó e tô tentando segurar ela aqui ó bom então entrar usar no começo da passada e por cima de dois e no meio da do nosso corredor que passamos por baixo de quatro a gente só não passou embaixo dos quatro de uma vez para ela não desarmar todo dia todinho ó aí ela sai por cima de um aqui ó os amigos sabe ó dá uma volta por trás e aí vamos lá e desculpa pessoal tossindo muito hoje né mas a gente foi esperar melhorar não sai vídeo aí deu demais volta por trás e vamos chegar de novo e vamos chegar de novo e aqui no x a gente vai passar o seguinte pessoal pega o x em paz cima do x e mais esse aqui ó e vai ser por cima de três e por baixo de dois aqui no meio já dá para pegar os dois ó por cima do x zinho mais uma o jeito que ele sai aqui ó e por cima de do x e esse aqui ó então vai ser a por cima de e atacarizar malão por cima de três e por baixo de dois ó e aqui ela vai querer ficar por dentro eu vou colocar ela para fora que eu tô segurando embaixo com o dedo ó tá vendo que ela tá ficando por dentro em vez dela passar por fora do x então passei aqui ó por cima de três por baixo de dois e vamos tentar abrir ela mais um pouquinho e a gente passa por cima de um esse aqui por baixo desses dois ó e a próxima passada por cima de um por baixo de dois e agora acho que ela já vai ficar um pouquinho mais e a armadinha né e aqui desse lado vamos fazer a mesma coisa que já tá até mais fácil de passar em cima de três ó aqui tá o x né vai passar em cima desses dois aqui é o x e mais esse aí passa por baixo de dois que é a passada por cima de três e e por baixo de dois e aqui para você ver ó ele sai aqui né passa em cima do x mais uma lição três e por baixo de dois aqui tá mais fácil deixar a armadinha tá vendo com quando você vai finalizar já vai conseguir na arma ela melhor e a próxima passada igual fizemos do outro lado é por cima de um e por baixo de dois e por baixo de dois e por cima de um por baixo de dois é igual a gente desceu a gente tá voltando e chegamos aqui ó e tá vendo que aquele cantinho que eu tentei posicionar e lá vou passar por cima de um e por baixo de um e lembrando mais uma vez para mim que eu tô fazendo e essa armadura um pouquinho menor para ficar mais fácil de eu segurar para mostrar para vocês mas o ideal dela é fazer isso aqui bem grande passamos aqui por cima de um por baixo de um agora é por cima de dois e e por baixo de dois e a próxima passada também por cima de dois ó e por baixo de dois e dois aqui e dois aqui tá vendo que a gente conseguiu mesmo fazendo o vídeo a gente conseguiu e manter a armadura dela um pouco aberta e esse que a parte difícil vai segurar a armação dela aqui enquanto a gente tá fazendo aí para você ver se está certo a hora que você terminar de fazer a sua armação você vai olhar em cada borde aqui ó pode vai sair para fora em cima de um entra embaixo de um aí passa em cima de dois embaixo de dois em cima de dois embaixo de dois se você for olhar de cá a mesma coisa ó e sai para fora em cima de um volta embaixo de uma e por cima de dois por baixo de dois e por cima de dois e por baixo de dois e agora que é só dar ajustada na nossa armação né para continuar e a gente vai praticar a segunda parte quando vocês praticam essa que é um trabalho que a gente não conhecia né mais uma vez agradecer o nosso amigo para o Gilberto da Silva pelo passo a passo pela colaboração com os nossos vídeos e a gente colaborar com os outros amigos né bom então é essa nossa parte de hoje viu que fazer ela não é difícil difícil é você ir segurando ela aqui ó olhando a peça aqui e olhando o celular tá aqui acima mas e tem certeza que o amigo vai conseguir então o nosso vídeo de hoje é armação ali no corredor esterila e gostou do nosso vídeo pessoal é compartilha com o nosso vídeo para os outros amigos né se inscreva no canal e deixa o seu like isso aqui vai ser como o vídeo anterior um vídeo que você vai ver em poucos canais né e aqui a gente vai ter ele graças ao nosso a colaboração do nosso amigo Gilberto senão não seria possível então até o próximo vídeo com a segunda etapa dessa cama aqui ó